Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bom? Eu conto que hoje é uma terça-feira, 26, caminhada com o conteúdo e o assunto de hoje. Para pra pensar. O bom é a gente desejar que você que está vendo aí, ter forças pra continuar na luta, pra fazer o que quer, buscar seus sonhos e ser feliz. Mas ó, aproveite agora, viu? Agora, aí dentro de você, criando condições pra retomar a sua jornada pessoal, pra que a data de hoje seja um capítulo marcante da sua história. O dia de hoje tá pra você, como você está pro dia de hoje. Hoje dá pra começar algo novo, mesmo que seja simples, mas que seja uma experiência nova pro seu coração, pra mente, pra alma. Hoje dá pra dar o primeiro passo na direção do sonho antigo, pra realização daquele projeto que tá engavidado, ou mesmo dar espaço pro novo sonho. Hoje dá pra testar a solução criativa pro velho problema, ou uma atividade monótona que se torne mais interessante. Hoje dá pra atender a necessidade de alguém que poderá ser um protótipo pra empreender um novo projeto social ou comercial. Envolva-se com boas ideias, bons projetos, ideias novas pra todos os dias. A vida vai ficar mais divertida quando você se abre pro novo, pra novos desafios e saia do lugar comum, mesmo que esteja numa zona de conforto. Importante lembrar que resultados de lutas só virão se existir um propósito. nas nossas soluções, e se elas estiverem em alcance, além dos benefícios individuais. Hoje você pode começar uma mudança pra melhor, que nem precisa ser uma revolução. Grandes projetos podem partir de incentivos simples, mas consistentes, que têm uma razão de ser. O início de qualquer coisa nova pra sua evolução, evolução pessoal, espiritual ou profissional, pode começar aí dentro de você, silenciosamente. E eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse seu dia, viu? Eliakim, Vicente, Adalberto Barrios. Reconhecê-los, cura. Tem remédio pra toda espécie de cura? Tem. Reconhecê-las. É, grande verdade, hein? Minha voz tá meio travada. De manhã não é fácil falar, viu? Ah, caminhada com o coentudo, você sabe, é sempre um brinde, né? É um brinde, ó, da Ibirá. Essa água aqui, ó. Mineral, alcalina, pH acima de 10. Outlet Dinastia Black Tie, dentro do restaurante Dinastia. Um outlet de vestidos de noiva e de festas. Aliás, hoje eu vou estar querendo mais um conteúdo. Hoje eu vou mostrar com o Bento Cabral o preço dos vestidos, que vai até o fim do mês esse outlet. Conhece alguém que vai casar ou precisa de um vestido bonito pra uma festa? Vá lá. Você que é de Sorocaba, Outlet Black Tie, no espaço bacará do restaurante Dinastia. Em nome da Bono Pneus, da General Carneiro. Não vende só pneus, tem tudo pro carro. É uma rede. 60 lojas, 7 estados. E tem aqui, na General Carneiro, em frente ao posto 10. Bono Pneus. Em nome também da Soromóveis. Vende móveis pra escritório, pra informática. Soromóveis.com.br é assim. Cotou, comprou. Vende aqui em Sorocaba, mas entrega em todo o país. Ô, Guto, você tava em Brasília ontem entregando móveis? Você não é fraco, hein, Guto. Você é um guerreiro, cara. Você é o cara. Em nome também do ateliê Ótico Malu Reder. Eu passei na Malu ontem. A Malu é face design e vai ajudar você na escolha do óculos ideal, tanto de grau como de sol. Tá vendo uma nova coleção de óculos, de grau e de sol. Eu vou mostrar aqui na caminhada, viu? Conversei com a Malu. Ela falou, calma que o negócio tá chegando. Hein? Armações italianas, únicas, viu? Em nome da Vitos, a loja de aplicativos do Brasil. Vitos, porque o mundo é mobile. Todo mundo vai precisar de um app, viu? Você que é um profissional autônomo, você se tem uma empresa, independente do segmento, você vai precisar de um app, viu? Vitos.ag, porque o mundo é mobile. Em nome da i7cursosonline.com. Fiz um acordo com o André. Eu vou criar um curso pra eu passar todas essas experiências que eu tenho de gravar vídeos aqui na internet. Já tem um tempão. Vou ensinar, você que tem uma empresa, uma loja, como é que se consegue criar esses vídeos. Vou mostrar como eu posto no Instagram, no Face, na rede social. Que equipamento que eu uso. Como que eu edito, entendeu? Eu vou mostrar exatamente como é que eu faço. E 7cursosonline.com, logo, logo tem novidade. Eu e o André estamos montando um curso pra aprender a fazer isso. Parece que não tem isso, hein? Parece que não tem cursos assim. Vou te dar essa dica aí pra você que tem vontade. E o nome também do projeto Eu. Você vai ver nas postagens. Comecei ontem, viu? Eu fiz uma avaliação física e uma avaliação médica. Amanhã, avaliação psicológica e uma avaliação nutricional. Pra que eu comece a minha reeducação alimentar. Eu escolhi o projeto Eu, da minha amiga Denise Iasbeck. Conheci todo mundo. Doutora Aline Moreno, muito bem tratado pela doutora. O Marcos Garcia, que fez uma avaliação física comigo. E também a Michelle, que tratou todas essas consultas aí. Amanhã tem mais e toda terça e quinta acontece uma caminhada das pessoas que participam do projeto Eu. Eu quero eliminar 10 quilos, viu? Reeducação alimentar e atividade física. Depois eu vou contar detalhes. Projeto Eu. Na verdade, é uma reprogramação mental que a gente tem que fazer, né? Teorias, exercícios, práticos e a reprogramação mental pra que a gente alcance uma realização pessoal e tenha uma vida plena. São informações pro cérebro, viu? O cérebro, quero deixar de ser compulsivo, quero parar de descontar na comida, quero ser mais saudável e quero qualidade de vida e estética. Ao longo desses meus conteúdos, eu vou estar mostrando aqui o que é o projeto, benefícios, como surgiu, receitas pra você ter uma alimentação saudável. E vou estar entrevistando gente aqui no parque, viu? Contando a sua história, como é que conseguiu eliminar tantos quilos, né? Acho legal, viu? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Caminhada com o conteúdo, você sabe, sempre que a gente tá aqui, ó, a gente traça metas na vida da gente, mas se traçar metas absurdas, altas e falhar, seu fracasso será muito melhor que o sucesso de todos, sabia? O sucesso normalmente vem pra quem está ocupado demais pra procurar por ele. A vida ensina, a vida é melhor, pra aqueles que fazem o possível pra ter o melhor. Eu vejo gente, empreendendo, os empreendedores falham em média 3,8 vezes antes de atingir o sucesso. O que separa os bem-sustendidos dos outros é a persistência. Você tem persistido. Você não tá disposto a arriscar? Esteja disposto a uma vida comum. Mas o bom é escolher uma ideia. Faça da ideia a vida. Pense, sonhe. Fique pensando nela. Deixe o cérebro, os músculos, os nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidas com essa ideia. Esse é o caminho do sucesso. Parar. Parar de perseguir dinheiro. Começar a perseguir sucesso. Tem gente que confunde isso, né? Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem de persegui-los. Ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder no entusiasmo. Sempre que você ver uma pessoa de sucesso, você sempre verá as glórias. Nunca os sacrifícios que levaram até ali. Aí você pergunta, você tem falado de sucesso? Eu não sei o que significa. Eu sou feliz. Definição varia de pessoa pra pessoa. Pra mim, sucesso é paz. Essa tranquilidade aqui, ó. Isso é sucesso. Oportunidade não surge. Você é que cria. Não tem que ser uma pessoa de sucesso. Em vez disso, seja de valor. Não é o mais forte que sobrevive. E nem mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança. Qual a vingança? É ter o sucesso estrondoso. Eu só descobri... Eu não falhei. Eu descobri mais 10 mil caminhos que não eram certos. É verdade. Pura realidade, né? O homem do sucesso é aquele que cria uma parede com tijolos que jogaram nele. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. O grande segredo de uma boa vida é encontrar qual é o seu destino e realizá-lo. Se você está atravessando o inferno, continue no inferno. O que não nos parece uma aprovação amarga pode ser uma benção disfarçada. A distância entre a insanidade e a generidade é a medida do sucesso. Não tenha medo de desistir do bom para conseguir o ótimo. Frases para a gente pensar, né? Nessa terça-feira, né, Adalberto? Oi, socorro! Rede social. Quem é que está fazendo aniversário hoje? Hoje é 26. Terça. 26 de março de 2019. Vou comer bolo lá de casa em nome da Alfa Apolo. Olha essa amarelinha aqui, ó. Fábrica de camisa Apolo. Fábrica do P ao GG5. Fabiana Campos. Oi, Fabi! Parabéns! Roberta Rocha. Parabéns! Locutora! Trabalha numa rádio de Indaiatuba, né, Robertinha? Um beijo para você. Estou vendo as postagens aí. Joyce Honorato. Oi, Joyce! Parabéns! Michelle Assis. Parabéns, Michelle. Juliana Santos. Oi, Ju! Parabéns! Daniela Acrane. Parabéns, Dani! E também Elias Fernando Morello. Elias, parabéns! Todos aí sintam-se abraçados e beijados. Vou comer bolo lá de casa. Bolo lá de casa é uma loja de bolo caseiro. Fica aqui na Baranda Itapé. Navega aí. Lá de casa, bolos caseiros Sorocaba. Ó, hoje tem futebol e amanhã também, viu? Quartas e final, jogos da volta do Paulistão da temporada 2019. E eu vou transmitir no aplicativo da Rádio Futebol. Você tem o meu app aí? Não, então baixa aí. É grátis. Rádio Futebol ao vivo! E você tem aí o som da transmissão. Ou aqui pelo Face, imagem das nossas transmissões da cabine. Tá bom? Ó, estou indo embora. Boa terça-feira. Vou dar uma passadinha no espaço e virar. Primeiro eu vou esperar o pessoal aqui do Projeto Eu. Uma galera que faz uma caminhada de terça e de quinta. Eu vou hoje fazer essa caminhada. É, comecei, viu? Então tem que... Se liga aí. Tá bom? Um beijo. Obrigado pela audiência aí. Tchau. Se cuida. E compartilha se você gostou do vídeo, né? Tchau.